Você é assim Até amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar De ser criança A gente cantar A nossa velha infância Teus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Eu penso em você Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar É sempre туда Teus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim 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 Não, 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 não Não, 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 não